Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco e dá uma olhadinha nessa receita de contrafilé deliciosa! Confira! E hoje eu vou preparar um contrafilé super especial! E essa receita amigo de casa, ela fica uma delícia! Confira os ingredientes! Contrafilé, mel, suco de uma laranja, vinagre, mostarda, pimenta do reino, azeite e sal a gosto. Vou fazer o seguinte, eu estou com um belo pedaço de contrafilé, e vou abrir ao meio, tá? Então, abrir ao meio... A preocupação só é a seguinte... Uma gordura extra, que eu vou tirar essa... Só alinhar a gordura, tá? Colocar o sal... Vou colocar um fio, um fio só do azeite, para os dois lados, inclusive! Sol... Vamos levar para a churrasqueira... Bom, a preocupação é... Tente colocar, na hora que você for pôr essa parte que está sobrando da gordura, um pouco em cima, para que pegue um pouquinho o sabor da gordura escorrendo dentro da carne. Vou encerrar agora, com o molho, né? Então, vou colocar a mostarda, dá um sabor diferenciado, viu amigo de casa! O suco de laranja... O vinagre... O azeite... E por último, o mel... Então... Essa... É a ideia! Ó, fazer ele bem... Deixar bem homogêneo, né? Então vamos... Olha só que legal! Vamos lá! Lembrando também, que esse é o molho tradicional! Se você quiser um molho um pouquinho mais encorpado, né? Ou aquecido, você leva para a frigideira, dá uma reduzida nele, dá uma aquecida, tá? Também você vai ter uma... Uma... Não, eu vou fazer diferente aqui... Vou trazer, vou dar uma limpada nessa carne que está com muita gordura, vamos lá! Ligar outra... Quando eu comecei a receita, eu falei para vocês que eu ia fazer com toda a parte da gordura, para poder tirar o excesso depois, tá? Aqui sobrou um canto de gordura enorme, então já eliminamos... Olha só, que sugestão fabulosa! Colocar só uma... Pouca coisa de pimenta... Amigo de casa! Realmente é um molho maravilhoso, gente! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!